Bem, esse não é o próprio react que eu estou para ver vídeos em meu computador, porque esse daqui é o react na tv, porque tem até minha tv aqui no quarto, mas só que daí eu vou estar reagindo aos vídeos na tv, sabe? Tipo, eu nunca reagi vídeos no canal, porque aí que eu estou fazendo vídeos de Mario Hark, sabe? E de jogos lá, só que esse daqui eu vou reagir ao youtube, que seria na verdade, que o nome desse vídeo chama-se Eu também poupo BR, colo o produtor, eu ri por causa da thumb, ri por causa daquela thumb nail que estava lá Ok, mas, e olha só que o react vai ser só na tv só Mas, olha, já deixa aquele like, inscreva-se e ativa o sininho para mandar as notificações E olha que a gente chegou a 300 inscritos E vamos fazer o rumo aos 500 inscritos para a gente não esquecer, falta muita gente para se inscrever aqui no canal Mas, só que aí está difícil, está difícil no youtube Ixi, então vamos ver como é que é esse vídeo de um youtube por BR, então vamos lá Só vai ser agora, 3, 2, 1 e bora Afa que saco com a pilantra, safada, cabuta, cretina, desde que a tarde a irmã dele chegou E ele fica, ai me jogou nessa porra desse cantinho aqui e ela fica gritando o dia inteiro de saco E por favor, agora ele colocou mil vídeos para eu fazer e não colocou no ar, pô Nesse aí, ficou bom? Vamos ver, né? Olha o qual ele aí Venoninho Westray, é o Venoninho Westray, é o Venoninho Westray, Venoninho Westray, é o Venoninho Westray, Venoninho Westray Não, vai tomar no cu Eu só me f*** Ixi, uma semana depois E agora? Vamos ver, né? Olá, amiguinhos, eu sou o Orlan Troco, um vídeo para você Cê é louco, velho Que foi que foi essa? Um mês depois, nossa Agora você vai ter que aceitar Vamo ver, né? Especial de um inscrito Terceira vez! É a pessoa que não tem mais... Calma de cor! Você vai! O que foi? Desliga esse computador agora! Cadê meu pau? Cadê meu pau? Tá pegando fogo, bicho! Tudo que barulho, mano! Dá uma olhada no seu... Você não sabe o que aconteceu? Vai na log e vê, pô! Olhar o que, cara? Ah, eu não falo mais nada! Quer ver? Vê? Vê? Tá, tá! Beleza! Vou ver! Chato, mano! Que que é isso? Caralho! Que isso? Caralho! 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 Acabou? Puxa vida! Olha! Eu não sei o que que... Eu não sei o que foi isso! Oxe! Olha! Eu acho que eu vou parar por hoje, já que... Já que o vídeo era... Não era muito curto, mas só que daí demorou tanto! Nossa! Eu ri pra caramba, né? Nesse vídeo aí... De... De YouTube pro BR com o core pulpado! E... Eu acho que era só isso! Então... Falou! Tchau! 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 Tchau!